Olá gente, estamos no camarim da banda Aviões do Forró. Dentro do instante vamos conversar com o Solange, o Xande. Nessa noite mais que especial aqui na cidade de Monsauron, de marca o último show aqui na região da dupla. Depois de 14 anos, quase 15 anos de muito sucesso, a gente vai bater um papo bem bacana. Sucessos que tocam na 93, nós tivemos a oportunidade de entrevistar a banda bem no início. E hoje a gente participou de todo o sucesso que a banda conquistou no Brasil, também no exterior, graças a Deus, vem crescendo cada vez mais. E agora a gente vai saber o que o futuro reserva para o Xande e para a Solange aqui, para o forró também, né? Digamos assim, já que a gente percebe a ascensão dos gêneros, o sertanejo bem em evidência, enfim, a Solange vai seguir para o sertanejo, vai ficar no forró, como será tudo isso? Em instantes você vai acompanhar aqui no nosso Forró Zona TV. É um completor do canto, estava na formadora, já estava aqui. Estou me acompanhando. Hoje eu estava vindo pela manhã, a cidade, a pastar tempo de bal, eu estava perguntando, você vinha do Rio, né? Nem dormiu, eu estava brincando com a menina. Chega em casa, está até terminando, a gente acorda, tem que clicar. Xande avião, eita, coisa boa, rapaz, quero te encontrar. Boa ano novo, de novo, né? Aperou o WhatsApp, foi, passei aqui. Quando eu vou entrar em Mossoró, já bota 93.7, já fui convidando o rapaz. Olha, eu fiquei muito feliz, porque a nossa primeira entrevista, ela foi no ônibus, a gente estava lá no Possílio Park Center, eu me apresentei e disse, Xande, a partir de hoje eu estou comandando o Forró Zona, e eu quero que você me recomende também. Ele disse, não, a partir de hoje, se nós somos amigos, somos amigos. Então, de lá para cá, as coisas vieram acontecendo. Graças a Deus. Muito bom encontrar vocês. Quando a gente vem, né, Xande, nesse eixo aqui, se não vê você, é mesmo que não, né? Estava comentando com o Xande aqui as nossas entrevistas, ele me deu entrevista uma vez no ônibus, e você começou comigo no Palácio, no Palácio do Forró. Olha aí, desse tempo todo, o Praquel acompanhou o sucesso do Aviões. O que será o Aviões do Futuro, o que será do Xande, o que será da Solange, para os nossos telespectadores? Vai ser sucesso, como sempre foi, né? Xande já mostrou isso, quando ele ficou três meses sozinho, sem mim, ele pilotou esse avião sozinho, com maestria, e eu tenho certeza que ele vai botar para descer, como ele sempre botou. Ele é um grande cantor, um grande artista, que fez a diferença no forró. Existe o forró antes e depois do Aviões do Forró, e o Xande é responsável por essa irreverência, por ter dado todo esse diferencial. Então eu tenho certeza que não vai ser diferente, o Aviões vai continuar cada vez voando alto, com o Xande à frente, levando muita música, porque ele é bom no que ele faz. A espontaneidade dele, a verdade com o que ele faz, é muito importante, eu tenho certeza que não vai ser diferente. Eu acabei perguntando ao Xande, ele não me respondeu, porque a gente começou a entrevista aqui com você. Mas enfim, bem curto, Solange, será forró ou sertanejo? Ah, é forró, pô. Ou tudo? Não, vou fazer tudo. Só vai ser da música, rapaz, a mulher é música, ela se resume em música. Eu quero me permitir tudo, né? Assim, por Aviões ter sido uma banda de forró, e a gente sempre ousou, nós sempre ousamos. Nós sempre ousamos, nunca deixamos cair na mesmice. E assim como o Xande tinha desejo de fazer outras coisas e não fez, agora ele vai colocar em prática. E assim como eu também tinha desejos para fazer e não coloquei em prática, agora eu quero fazer. Mas eu não vou deixar nunca o forró que foi onde me levou e onde eu estou até hoje. Eu toquei você com terríveis essa semana, viu, lá na rádio. Não no forró, começa aqui, lá. Enfim, Xande Avião, cara, bom demais te encontrar, feliz estar com você. Quero dizer que estou mais uma vez disposto a ajudar tanto você, Sol, como você, Xande. Ele sabe, ele sabe do coração, sabe da amizade que nós temos, que nós construímos. E como diria o mais antigo, não foi construir beira de esquina. Então pronto, nós também vamos galgar mais e mais, 2017 vai ser de mais sucesso. Obrigado, obrigado, meu amigo Raio Socalo, que não é um repórter, é nosso amigo, tanto meu como da Sol. Um cara que a gente já entrevista, não tem nem o que perguntar, mas a gente fica só conversando mesmo. Daqui a pouco a gente vai começar a falar coisa que não deve aqui nesse programa, né. Queria agradecer por essa simpatia que esse cara é, ele não é só assim na TV, ele é assim pessoalmente. E é um amigo que a gente tem, tanto eu como a Sol, tamo junto com ele até o fim. Um abraço. Então tamo junto, vamos curtir aviões. Aqui em Tibau, Tibauzinho, né, Tibauzinho de açúcar. De açúcar. Cheguei, Tibau, vamos embora. Cheguei, Tibau, vamos embora. De a luzinha. A luzinha. Principal! Vou falar a frase agora pra vocês pra gente começar o show até direito. Posso falar? Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo Mas você pode parar tudo agora e fazer um novo fim Não mais te buscar, pra reduzir Quem tá comigo joga a bola, eu tento abrindo a sacanagem Eu vou pedir Eu vou pedir Eu vou pedir Eu sou Você é o seu Eu vou pedir Eu sou Eu sou Eu sou Eu vou pedir Eu sou Não me derrotou Não tem É Deある Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou O que o meu amor é o Senhor Para o seu querer dizer de nada É o meu amor É o meu amor Outra coisa que você está Para reduzir Então, filho, rapaz, senhor Hoje dá uma graça de dinheiro É o meu amor É o meu amor É o meu amor Aqui estou, onde estou? Quem é o meu Deus? A dor, quem é o meu Deus? Só lhe enxerga! Timão! Simbora, Timão! Simbora, Carlinhos! Viva! Capitão aí, prazer em te avisar O mundo gira, vem aqui, eu sei daqui Levanta a mão pra cima E batida com a minha Rapadeira gera o que a gente perdeu Nosso sentido interno Também percebeu isso só No ar Mas você é mais ação de minha mãe Por isso, quando eu Mão de junho deve agir A gente é desigual Viva! 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 Gosto de você Jamais de antes que ela já vem em Brasil Já estava em barriga, sem engraçada Um ano de dia, com as batalhas de luta Sem coração Já vai pra gerar, a gente tá com dor Nosso sentimento é lindo Sem ver isso Você é a vida que vem Por isso não foi Não me chamam de admitir A verdade é desat Em viver Não tem de garantir Você é a vida que vem Você é a vida que vem Você é a vida que vem Não tem de garantir Não tem de garantir Você é a vida que vem 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 O JPC é o JPC, o JPC! Joginho! JPC é o JPC, o JPC é o JPC! JPC é o JPC! JPC é o JPC no primeiro lugar! JPC é o JPC! Faltibão! Vem ao VINH solteiro aí! VINH solteiro! Solteiro! Solteiro não é mas te filhão menino! Vai! VINH solteiro não é mas te indirem VINH solteiro! VINH我的 lab跳 VINH SOLTTERI VINH solteiro não é mas te filhão menino! VINH solteiro não é mas te filhão menino no card! VINH solteiro não é mas te filhão menino! VINH solteiro não é mas te arrepocada acalma! Vai que é que era uma manotaCßen! VINH sabão que todos os fluha늘os não é quem não é! VINH 차�ual tá armazicada e você já tá�ncada Virusta e ligada! Bota noite sacra vó de Rússia! Fala que tá no cima e eu vou pro baixo Meu amigo Tim Gomes Vou matar o latino, meu Deus do céu Quem sabe ali? Pode ficar com quem quiser poder Eu quero ouvir o quê? Fica com quem quiser poder E tu resiste Sou pena não é machista Fica com quem quiser Sou pena não é machista Fica com quem quiser Fica com quem quiser Fica com quem quiser Sou pena não é machista Fica com quem quiser 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 A Mãe que tá por cima e eu tô por baixo Eu tô por baixo e eu tô por baixo Pode ficar com quem quiser Vai! 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 Tá! Não vai embora! Não vai embora! E agora eu sei que é isso aí Eu não dou pra ti Não sou a boca de cor Vai dar pra rezar Se o mesmo grande não será Essa paz me chica da bebida Essa presença pratica É isso aí Eu sei que é isso aí É, sempre a mim É, sempre a mim É, sempre a mim É, sempre a mim Quem tá me apaixonando aqui Vem, puxando seu trabalho Vem, desviando o seu nome A desespera Pensa, me Quem é melhor que você reza ainda O pérola que você reza ainda Quem é melhor que você reza ainda É só a hora de morar Olha o que reza E se eu resolvi de arrecer a minha vida Essa base misturada não tem vida Essa ofensa cada dia Reza, reza Sempre aqui A noite é o coração de uma criança Acabou! Onde eu fico fazer com você? Eu sou de Deus E a minha saber Que o dia te tem Vai, vai, vai Acabou! Amém. Amém. Amém.